Autoconsciência é você identificar as suas próprias emoções. Você consegue perceber quando você está estressado, ansioso, está com medo, inseguro, está com ciúmes. A pessoa tem a percepção, a consciência das próprias emoções. Uma vez que você percebe a sua emoção, é você ter um autocontrole emocional. É você perceber o que está estressado, o que você pode fazer? A pessoa que não tem autocontrole, ela está estressada, alguém falou com ela, alguém mandou um e-mail que ela não gostou, ela já dá a responder e responde descarregando também. A pessoa que tem autocontrole, ela lê o e-mail, lógico, ela sente o primeiro impacto, porque a inteligência emocional não é você, ah, nossa, eu virei um, sei lá, virei um Buda agora, não tenho emoção negativa nenhuma, não sinto estresse nenhum, sou uma pessoa completamente em paz, feliz, o tempo todo alegre. Não é isso que é ter inteligência emocional. Não tem como você suprimir as suas emoções, de você não sentir. Toda emoção, ela tem um objetivo para te dizer alguma coisa. É alguma coisa que você está... As nossas emoções é uma comunicação do nosso inconsciente, é alguma coisa que eu preciso mudar ali. Às vezes o nosso inconsciente fala através do nosso corpo, às vezes a pessoa está com uma doença. A ciência já mostrou, provou hoje, que 90% das doenças são psicossomáticas, criadas pela nossa mente. Se eu não estiver controlando o meu estado emocional, se eu não estiver buscando fazer algumas dicas que eu vou te trazer aqui, eu chego em casa, se eu estou estressado e meu filho está bagunçando ou faz alguma coisa que eu não goste, e preste atenção, é o que eu não gosto, mas eu não tenho muito controle sobre o que ele faz. Ele é uma criança. Pô, se ele começa a pular no sofá, é uma criança, criança faz criancice. E eu fico estressado, nervoso e grito com ele por causa disso, mas peraí, o problema está em mim, não está nele. É a forma como eu reajo, eu que preciso ter autocontrole emocional e não ele. Então o que está acontecendo na tua vida são oportunidades de você entender esse sentimento. Aí eu olhei para essa emoção, entendi ela e é a capacidade de mudar. O autocontrole, a inteligência emocional não é o não sentir a emoção negativa, não é o pensar de ter uma reação, é o controle sobre essa reação.